Eu venho eu no Jampinho mais para o espectáculo hoje, no Jampinho vou apetar tudo, para eliminar mesmo, tomou uma peste, melhor vida. Boa, 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 vai, vai, vai com calma, vai com calma, ui, ui. Mas já passou a parte mais difícil para ele, que é a passarela. Não sei, não é isto. Calma, não, não, não. Vai com calma agora, vai com calma. Agora é só se for arrumar uma vara, que é o perigo. Ui, boa, vai, 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 vai. Foda-se.